A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um poeta falou que viver é lutar Hoje o ferro mudou, pois viver é voar Se não apagou da saudade, já não doce do amor Nunca é cedo, é sempre tarde, que loucura, Leonor Já que tudo está correndo, já que a vida disparou Vem voando pros meus braços, vem a jato, Leonor O poeta falou que viver é lutar Hoje o ferro mudou, pois viver é voar Sei dizer de onde é que venho, mas não sei pra onde vou De repente chego lá e o lugar já se acabou Se não apagou o mar por passo, não compasso o que passou Faço o mar no samba duro em que a vida se tornou O poeta falou que viver é lutar Hoje o ferro mudou, pois viver é voar Se não apagou da saudade, já não doce do amor Nunca é cedo, é sempre tarde, que loucura, Leonor Já que tudo está correndo, já que a vida disparou Vem voando pros meus braços, vem a jato, Leonor O poeta falou que viver é lutar Hoje o ferro mudou, pois viver é voar